A Cabeça Brasileira Mas também queria que a gente pudesse falar um pouquinho Porque o pastor, ele tem toda essa responsabilidade Mas ele é homem Ser humano Ser humano, exatamente, é homem, é mulher, é um ser humano E portanto sujeito a erros E a gente não pode muitas vezes Agora atribuir a falha A igreja do Senhor Ao Evangelho de Cristo Porque a gente teve um problema no seio da liderança da igreja É um ser humano limitado Independente da graça de Deus Como falou a Adriana E eu gosto de pensar muito Tanto no pastor como na igreja Como nós trabalhando com o hospital Etimologicamente O hospital vai gerar o termo hospitalidade A igreja Ela tenta trabalhar com hospitalidade Porque ela trabalha, conforme mencionou o pastor Níger Com as pessoas que estão chegando às vezes insalubres Sem saúde Só que assim como num grande hospital Se houver doenças que sejam totalmente transmissíveis E não sejam tratadas Aquele hospital vai ser interditado Então me parece que nós temos que trabalhar Nessa quase que uma tensão Entre aqueles que chegam insalubres Mas tentando encontrar o ambiente mais saudável possível Para que a insalubridade seja tratada E ele possa ser bem assistido De uma maneira geral Então é esse papel Trazermos aqueles que estão doentes E as famílias doentes Para ajudarmos Lembrando da nossa limitação Da nossa humanidade Mas também lembrando Que o ambiente gerado por essas situações Não pode tornar-se tão insalubre A ponto de quem chega ali a adoecer Mas não negligenciar o doente E tentando apresentar Caminhos alternativos de insalubridade Por meio claro Da palavra de Deus para essa pessoa Perfeito, queridos Obrigadíssima pela conversa de hoje Desculpa a minha garganta Aqui atrapalhando um pouco o meio ambiente Mas muito bom Refletir sobre esse tema com vocês Sua mensagem, pastor Níger A minha mensagem final seria o seguinte Duas coisas básicas Mas que eu considero fundamentais Primeiro, quando eu disse assim Se não tiver amor Nada disso aproveitar Então você pode dar o próprio corpo Para ser queimado Uma pessoa deu o próprio corpo Para ser queimado Então não sei Às vezes você pode fazer um sacrifício Na verdade não é por amor É até para satisfação pessoal Para poder dizer Está vindo? Olha como eu me doei Por essa família Às vezes é egoísmo Parece uma loucura Mas às vezes é egoísmo Então assim Amor E segundo Não consigo ver Nenhuma igreja Nenhuma família Subsistir sem A manifestação do perdão O perdão Desde as grandes coisas Às cotidianas O dia a dia E o perdão Perdoar não é esquecer Não vai dar tempo Para desenvolver isso aqui agora Mas perdoar Perdoar é um ato De vontade Em que eu decido perdoar É restauração de confiança Restauração de confiança É outra coisa Vai demorar um tempo Mas eu decido perdoar Senão não tem como subsistir Porque vai se somando Está construindo um muro ali Tanto entre as pessoas Com o pastor Com as pessoas Dentro do seio da família Então assim Ame e libere perdão Ame e libere perdão É verdade E essa questão Da restauração da confiança Ela é impossível Sem a liberação do perdão Não vai colar E que não vai acontecer E não vai acontecer No mesmo tempo Eu liberei perdão Mas a restauração da confiança Eu vou ter que levar um tempo É isso aí A parte ofensora Tem que entender Que não é assim Mas você não me perdoou Não Acabou tudo Confiança é outra história Querido Tem que restaurar E aí o perdão instantâneo Por assim dizer O liberar Não o perdão Mas o liberar Porque é uma decisão Porque é decisão Eu decido Aí vou trabalhar muito Mas restauração de confiança Tem um tempinho É processo É processo É processo Querido Um teólogo contemporâneo Articulista Escreveu a teologia do neném Ele propôs que antes da gente orar A gente invista cinco minutos Vendo o neném dormir Que a gente vai orar melhor Hoje eu quero gastar uns cinco minutinhos Vendo a Sofia dormir Para fazer minha oração noturna Para orar mais tranquilamente Com a minha alma em Deus Eu convido todo telespectador Que tiver o neném próximo A gastar um tempo Observando o cuidado de Deus Para de repente pacificar a sua alma E ajudar na resolução dos problemas familiares Bacana 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 O pastor Armando Bispo Num congresso de família Na PIB Ele chegou E a expectativa era Os cinco passos Para uma família perfeita Os dez passos Enfim E ele desenvolveu algo Em cima daquilo Que eu estava falando anteriormente Sobre a graça E sobre a graça Sobre o relacionamento com Deus Quando eu olho para a graça Do Senhor na nossa vida De que na verdade Eu não merecia Mas eu recebi Né E o superabundado Essa graça Diante de tanta falha De tanta situação Que você vai dizer Poxa Como assim por mim Né A gente vai entender Da necessidade E viver isso Eu creio Do perdão Que é É pela graça Eu recebi Eu não tenho direito De não dar Eu recebi tanto Eu tenho que dar E é por amor São duas palavras É graça Amor E perdão Né Porque sem isso A família Ela desmorona E desmorona Não tem jeito É verdade Então assim Se eu conseguir olhar o outro Com a graça E misericórdia É Eu ia acrescentar essa palavra Para deixar as palavras de hoje Amor Perdão Graça E misericórdia Eu acho que Isso aqui Pode dar conta Do recado Para garantir Efetivamente Uma vida feliz E uma vida saudável Muitíssimo obrigada Queridos Tá bom Obrigada a você Também que está em casa Participou conosco Aí É a nossa reflexão Aqui para ajudar Na sua reflexão E agora Dá para você fazer Uma avaliação Para ver se você tem Uma família saudável Fica aí o desafio Tá bom Terminamos o nosso programa Com boa música E quem abençoa a gente Nesse final de programa Hoje É a Bruna Carla Com ela Paz No seu quarto de joelhos Você fala com Deus Vencer é mais difícil Que eu pensei Nesse mundo de gigantes Você se sente ninguém Olha e se vê Sozinho Sozinho Mas Deus não vai deixar Você no vale Não esqueça uma promessa Você tem Não importa quão pequena Seja tua fé Os montes Você vai movimentar Então sonha Confia Se levante Vai Lutar Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim